Oi meus amores, tudo bem? Bom gente, eu tô aqui em Nimeira, tô começando esse vlog pra vocês. Eu não sabia se eu ia gravar vlog ou não, mas resolvi gravar e vamos ver o que vai sair aqui. Eu já me arrumei porque hoje é a Crisma da queridíssima, que está gripada, né? Ai, tive cedo. Tomou uma leve chuva ontem, mas tudo bem, tá plena. Dá oi, tia. Oi, eu que tô marcando presença. É, tia Fia tá que tá, Fia, marcando presença sempre. Meu padrinho, pronto também. Minha mãe. Oi. Oi e é isso, tá, gente? E agora a gente tá aqui só esperando, a gente tá esperando meu primo pra gente ir. E é isso, o tempo aqui em Nimeira, gente, primeira vez que eu venho e tá tipo, não tá frio, né? Que aqui é impossível, mas tá fresco, digamos. É isso, maquiagem de hoje é uma basezinha, vai ser um gloss. E fiz um sumadinho só pra falar aqui no Face. Bom, gente, vou usar o espelho da Kawania aqui pra mostrar meu look pra vocês. Tô com body, ombro a ombro, ó. Caneladinho, que é super curinga, né? Coloquei um colete por cima. E calça jeans. Olha só. Tênis. E é isso, gente. O colete deu todo o toque, sério. Tô amando. A primeira vez que eu uso... Primeira não, usei no meu aniversário esse aqui. Uma peça muito legal, adorei. Ah, e esse cinto aqui, gente, que é lá da Suarte. Olha que delicadinho. Eu amei. Ah, gente, olha só. Acabei de colocar também a peça-chave. Olha que delicadeza, gente. Esse colarzinho lindo é da Doce Charme Semi Joias. Vou deixar aqui pra vocês o site. E, ó, é o conjuntinho. Tem o brinquinho também. Super delicadinho, gente. Olha quem chegou, gente. Oi, gente. Olha ele encara. Ele encara. Olha. Olha o meu look. O que é esse colete aí? Tudo lindo. O que é esse colete aí? Amém. Amém. Gente, olha o medo de ficar doente e não conseguir comer Burger King amanhã. Levaram a blusa da menina e ela tá escondida. Frio em Nimeira, acredito? Tem. Tem, tem. Vimos frio sim, gente, por aqui, sério. Gente, só pra fechar a noite, hein? Opa! Bom, gente, só passando pra dar boa noite pra vocês. Dizer que amanhã a hora que eu acordar eu mostro pra vocês que vai rolar por aqui. E, olha só, gente, tô com o pijama da Kawane. Tô arrumando minha cama aqui pra dormir. Tem esse meu pijama. Mas é isso aí. Boa noite e até amanhã. A Kawane já tá entregue. Good night. Bom dia, gente. Olha esse céu. Achei que amanhã ia ser super nublada. Mas olha esse dia. Bom dia, gente. Hoje nós estamos saindo. Já que eu falo pra vocês hoje de nós vamos. Eu coloquei uma ciganinha. E esse chartinho, olha só, gente, de moletim que eu ganhei da minha sogra. Que é lá da Perfil Modas. Achei lindinho, gente. Olha que graça. E é isso. Bora que já que eu compro pra vocês onde nós vamos. Dá bom dia, meninas. Oi. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Vamos às compras. Olha. Segura, pião. Segura. Prepara o cartãozinho aí, mãe. Com a meração, mãe. Com a meração, mãe, mãe e mãe. Bom, gente, bom dia Já falei bom dia pra vocês, né Tô aqui na Naju Store Ih, gente, eu fiz uma compra O que vocês não estão entendendo Aqui é uma loja que tem em Nimeira Com um preço maravilhoso Por exemplo, gente Aqui no espaço que a gente tá Todas essas regatinhas, bores, cropped Tudo R$16,00, gente T-shirts, olha só Tem também ali no fundo Que é a parte de jeans, jardineiras e tudo As regatinhas, gente, R$16,00, olha só Mas não para por aí Tem os shorts também Olha só, muita coisa Tem os cropped Nossa, gente, esse aqui eu nem tinha visto Eu me enlouqueci tanto, juro Fiquei doida Ó, e aí tem mais cropped Olha só, peguei um desse laranja, gente Coisa mais linda Cropped de neoprene assim Bengaline Olha esse branquinho Tem assim também Várias opções, gente Sério, muita, muita coisa E aí, tia, fez a festa? Fiz Olha só, a gente tem os bores também Luzinha Olha que gracinha Manguinha princesa Tem também as t-shirts Olha só Olha quanta coisa, gente As t-shirts são as coisas mais lindinhas Ó, meninas E aqui a parte de cima tem os vestidos Vestido longo Olha esse pro final do ano Meu Deus, não tinha visto Tô mostrando aqui pra vocês e muita coisa eu não vi, gente Porque, nossa, eu enlouqueci real Ó, tem também os tops Shorts Um mais lindinho que o outro Tem muito short lindo Eu comprei um, gente Que, sério, eu não quero tirar do corpo Porque ele é maravilhoso Olha só Gente, a Kawani que esparramou tudo aqui Só pra Eu acho que eu empolguei um pouquinho, gente Tá? Mas foi bem de leve Quase nada Chegou aqui, gente Que já quer virar de bruxo O que que você quer? O que que você quer, Joaquim? Hã? O que que você quer? Oi 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 Olha aqui, gente A roupinha Protegido pela dinda da guarda Ó Que fofo Gente, olha o mocinho Das mulheradas Que maravilha O que que você falou, Tia? Você não gosta de fast food? Todo mundo se fode Que isso, gente A Camila A Camila Indignada Boa tarde, meus amores Bom, gente Estou pronta aqui Com meu lookinho Que já que eu mostro pra vocês E aí nós estamos na loja de manhã Almoçamos Ficamos de bobeira tarde Agora a gente vai no shopping Sexto de Black Friday, gente Pelo amor de Deus Eu já pirei hoje de manhã Será que eu vou pirar de novo? Tô me segurando Mas enfim Vou fazer uma maquiagem Tipo de boinha Passar uma base Um corretivo E o destaque mesmo Vai ser um cílios Mais de boinha também Que eu tenho Olha aqui Isso aqui é mais de boas Bom, gente Estamos indo agora Tô aqui na pressa Porque a gente já chamou o Uber Pra gente ir Porque estamos sem carro aqui Entendeu? Meu tio está trabalhando Meu primo não vai no shopping Então chamamos E olha só Coloquei essa jardineirinha Super fofa Que eu também comprei hoje E essa blusinha com manga princesa Gente Olha que fofa E no pezito Estou de Sapato Olha só, gente Tá belezinha É isso Tchau Tchau Gente, produtos de boca rosa desse Não tem nada, entendeu? Gente do céu, essa garota É um estouro Olha os batons da Mari, já quero um Qual que é esse aqui? Gente, base da Mari Maria Gente, eu quero sentir ela Quero ver Nossa, ela não é tipo grossa não Ah, é mais cremosinho Já estou sujando minha mão, eu nem cheguei Nem cheguei ainda, já estou sujando Nossa, acho que essa aqui fica até escura Mas parece uma cobertura muito boa O povo está reclamando que ela seca Fica muito marcada Sei lá Gente, não sei se é uma boa ideia de um shopping hoje Porque tá Olha isso Tá impossível Meu Deus, é Tanto as lojas, quanto aqui a próxima alimentação Tá comendo, né gente Não, se liguem na fila do Burger King Cadê? Nem sei Acho que o final está tipo aqui Meu Deus, socorro Deus Olha a filinha do Mac, gente Agora já está ali atrás Mas o Burger King está impossível Não dá Gente, depois de meia hora de fila Chegou Eu pedi o Gigatexte Que é o novo aqui do Mac Que eu apaixonei Comi no aniversário Minha mãe, um Big Mac Batatinha O shopping está cheio E eu quero te fazer um pedido Um pedido, não Um convite muito especial para você Espero que você aceite Tá bom? Tá Quer saber? Quer ser madrinha do meu filho? Gente, um mês Quem quer De comida, tá gente? De muita comida Ai meu Deus Não merece Gente, nós estamos indo embora juntos Gente, é demais Vem com esse pessoal aqui Eles não têm mix Eu acho que todo mundo Deveria vir com a minha família Para o shopping A gente é sensacional A gente acabou de fazer um booking Entendeu? Lá na casa do Papai Noel Minha mãe não Pode tirar Mas o céu Viu o céu Gente, nós pegamos o Uber E era o vizinho da minha tia Que cagada, juro Gente, chegamos Eu estou morta Nossa, eu não filmei tanto assim No shopping Porque estava impossível, gente Estava lotado Lotado Burger King falhou Não tivemos paciência Para ficar na fila E aí a gente comeu no McDonald's Estava gostoso também E comi o lanche novo Que é o Giga Teste Que é mara É mara Muito bom Ai No shopping eu não comprei praticamente nada A gente gastei em comida Entendeu? Mas, né Eu já fiz uma bela de uma compra Hoje de manhã Então, assim A gente tem que controlar Mas é porque Tipo assim Eu não achei nada Pá Entendeu? Tipo Bati o olho E amei Sabe? É claro Tem muita coisa Mas tem que procurar E a gente não estava Tanto tempo assim Porque a gente perdeu o tempo Na fila e tudo, né E a gente foi mais tarde também Então a gente saiu Com as lojas fechando Para vocês terem noção Mas foi isso Agora a gente já está, né De barriga cheia E a gente vai ficar só papiando Jogando conversa fora Mas o último episódio aí Que aconteceu Foi da gente pegar Pedir o Uber, né E era Vizinho da minha tia Tipo Que coincidência, né gente Mas é isso Ai Que sono Gente Quase 40 anos de casado Olha o áudio Que o meu tio mandou para ela Vai Vai lá Opa, querida Oi, amor Te amo muito Tô com saudade até dos seus pú Tô com saudade até dos seus pú Arruma o namorado assim, tá, Camane? Foco, força e pé Bom dia, gente Bom Sabadão Aquele dia que você acorda A gente não sabe É que dia que é, né Porque pra mim Eu tô vendo dias de sábado Mas Hoje é sábado Oito e pouco da manhã já E a gente vai Bater perna A gente vai sair agora Vai numa loja De coisinhas de casa Enfim Coisas que As minhas tias E minha mãe vai surtar lá Tô até vendo já E É uma loja que tem de tudo também E eu vou comprar cabine Isso porque eu tô precisando de cabine Então eu vou aproveitar Porque eu já tô aqui E a gente vai nessa loja Então eu vou gastar também E aí lá eu mostro pra vocês Acabei de acordar Nem reparem na cara E aí coloquei essa blusinha Que se tá amarrotada Não liguem também Porque eu fiquei fria Se de passar E esse chartinho Que eu ganhei na minha sogra Que é lá da Perfil Modos Uma gracinha Bom dia, gente Dá bom dia, Chine Bom dia Não, a gente sai do shopping Com o shopping fechando A gente chega A moça tá abrindo a loja Tá assim, gente Vocês não estão entendendo Minha mãe Tá nos tapoer da vida A gente tá na sessão Doce, gente Olha a Milka aqui Sete reais Ai, isso tá um pouco assim Falida, entendeu Olha o talento Cinco Ai, eu já quero Qual que eu vou querer? Esse aqui de óleo É doce Aqui temos Doritos R$2,99 Tem vários Ai, tem Pringles Olha, tá barato também Com a mãe Ontem na Americana Estava R$7,99 Cara Ai, ai, mereço Gente, eu cheguei Eu vou matar essa mulher, cara Eu tô pirando Nem tenho casa Eu não tô nem montando Minha casa E vou mostrar Olha isso, gente Tudo rose gold Meu Deus Do céu Estou tendo um pequeno ataque Aqui Olha E aí tem muita coisa, gente E olha só Tudo coisa fofinha também Vou mostrar aqui Colheres Espátulas Gente, a loja é aqui em Ribeira Maravilhas do Lar Nossa Só venham também Porque é muito top Olha aqui Vocês acham que minha mãe exagerou um pouquinho? Eu acho Entendeu? Cadê? Ó, tudo com sacola na mão É, que vidão, hein? Vidão Na comprinha da dona Rosângela Olha isso Esses potinhos de vidro Muito bacana Muito bacana Esse tapoera que a gente vive também Que é legal pra derrecer chocolate Tem ralador Tem duas tábuas Uma pra coisas doces e outra pra salgada Tem esse aqui que minha mãe ama um negocinho assim Não sei o que acontece com ela Aí tem cabide Que eu comprei também Comprei Cinco, dez, quinze, vinte cabides Eu comprei Esse daqui é o mais Ah, esse é o mais Eu comprei vinte Cadê? É, vinte Tem negócio pra colocar presunto e mussarela Esse aqui é um jogo de tapar de vidro também Cotonete Tava um e pouquinho, gente Vamos, né? Formas Gelo Olha já Que legal E o treco de bolo Vocês viram que eu sou ótima na da escada, né? Sei o nome de tudo Ai, meu Deus E ah, esse aqui é muito legal também Ó, espátula e fuê Fuê, né? Que fala? Achei da hora Da hora, da hora E esse treco aqui de banheiro, né? Bom, gente Já tomei meu banho Eu lavei o hair Ai, coloquei uma roupinha Na verdade, nem troquei de short, gente Porque tá tão confortável esse E aí coloquei esse cropped Esse cropped aqui, gente Eu tenho há cinco anos Eu lembro que eu tenho uma foto Com ele quando eu viajei Ó, o bucho tá enrolado E, nossa Cinco aninhos e tá aqui Firme e forte Mas olha Ai, que delícia Cabelo lavado é tudo de bom Bom, meus amores Agora nós vamos no shopping E ontem a gente já foi, né? Mas foi muito corrido Porque o shopping tava cheio demais Então acabou que a gente não conseguiu Andar nas lojas e tudo mais E aí eu lavei o meu cabelo Ficou lavadinho Ah, gente, eu acho que eu nem comentei aqui no vlog E amanhã eu tenho uma festa pra ir Fun Colors lá Em Cusa Alegre, perto da minha cidade E por isso que eu vou ter que... Nós vamos embora amanhã cedo, tá? E aí eu já lavei o cabelo pra ficar pra amanhã Porque não vai dar tempo E agora a gente vai no shopping E, gente, maquiagem não temos, entendeu? Só temos batom E resto de cola de cílios postiços de ontem É o que tem pra hoje que eu fiquei com preguiça Hoje é real, gente, tá? Tipo assim, o calor que tá aqui O sol em si tá quente igual como o I, sabe? Porém, aqui é um bafo Parece ter uma nuvem aqui, ó Soltando fogo em mim Que tá roxo Então eu falei, ah, nem vou passar nada E é isso Só vamos Olha quem tá assim, gente Só na preguiça Com as pernas de fora Porque ele mora numa cidade de muito calor E eu tô só de boas Aqui no colinho da prima De macacãozinho Ai, que sono Que sono, meu amores Gente, olha só Tô aqui na Americanas Cheguei aqui no shopping R$1,99 Fini Tem muito chocolate Então eu como cringles também, ó A cor mais linda com os enfeites em rosê Em ouro rosê Ai, achei um charme, eu juro Que linda E essa branca Hoje a Americanas tá mais de boa, né? Tem partes Porque vazia também não tá Aqui indo pra tomar um sorveteinho Eu ando ali esperando Tomamos um sorveteinho Olha, calma, ele nem terminou ainda É gulosa Com a aguinha na mão ainda Pra tirar o assunto Eu vou nessa loja Eu gostei muito dessa loja Ontem a gente veio E a Anny comprou Algumas roupinhas aqui E hoje a gente vai vir com mais calma Tem uma de... Só de sapato, né? De calçados E agora essa aqui Tem calçado também Mas tem as roupas Que gracinha 50 reais De 9,90 T-shirts Olha só Pegatinha Ai, que belezinha Ai, meu Deus Com dois meses de vida E hoje a gente vai nascer Uma montanha O Joaquim Boa noite, gente Agora nós estamos na missa E agora vamos comer, né? Porque a gente sabe fazer isso muito bem E aí, gente? Dá boa noite, hein? Boa noite Vou mostrar pra vocês, gente O lugar é bem legalzinho Quer dizer, nem entrei ainda Mas por fora Já vi que é muito bonitinho É lanchão aqui em Limeira Fica no centro Bora lá que eu vou mostrar pra vocês Esse que tem de bom Já vai comer na bandeja Já, gente Olha aqui Ai, meu Deus Foi muito bonitinho aqui, gente Olha só A gente pediu o lanche agora Agora vai ser mais chegando A batata já foi, ó Gente, eu pedi esse que é na medida Que é uma versão mini Mas olha Acho que vai me encher hoje, viu? Porque eu tô bem assim Que quase desfeita Esse é o tamanho normal Bom, gente Cheguei em casa Cheguei em casa Cheguei na casa Da minha tia E agora Já lavei meu rosto E vou dormir Porque agora já Que horas são? Vai dar meia-noite já, não vai? Passou a meia-noite? 10 pra meia-noite 10 pra meia-noite A gente vai sair daqui De Cambuí Daqui todo groga já A gente vai sair daqui De Limeira É umas 8 horas da manhã Então preciso dormir Porque senão Meio vou dar um zumbi Então É isso aí, gente Boa noite E até amanhã Bom dia, amores Então eu tô bem assistindo Gente, eu vou me embora Então Tá tudo maravilhoso, né? A pessoa nem chega direito E já vai se moldar Bom, meus amores Eu cheguei em Cambuí Era 11 horas Nós saímos de lá Acho que já Tinha dado 9 A gente fez uma viagem tranquila Graças a Deus E eu vou finalizar esse vlog Eu tô indo pra uma festa Que vai ter hoje Em Pozo Alegre Fun Colors E queria finalizar o vlog Eu não vou filmar lá Porque esse vlog Só era do meu fim de semana E de Limeira E tudo mais Então na festa Não vai ter como Eu gravar nada pra vocês Mas queria agradecer Todo mundo que assistiu até aqui Espero muito que vocês Tenham gostado De acompanhar esses dias Que, nossa, gente Foi uma delícia Se vocês gostaram Deixa o seu like aí Se inscreva aqui no canal E é isso, gente Qualquer dúvida Qualquer coisa Só deixar aqui nos comentários Tá bom? Um beijo E até o próximo vlog E até o próximo vlog